O programa apresenta a Rússia o candidato ao número sorteio de Armanda Berta dos Santos e o município de Viqueque. O programa apresenta a Rússia o candidato ao número sorteio de Armanda Berta dos Santos e o município de Armanda Berta dos Santos e o município de Vique. O programa apresenta a Rússia o município de Armanda Berta dos Santos e 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 o município para o Fundo Petrolefeiro. Armando Berta nos promete se promove o tratamento para o povo roto. E a fato em Ranesan, conselheiro partido contra o Zenaimori Bukharatetem, o agir a povo fofeira para a Armando Berta se cria paz, harmonia no lato interesse para o grupo com o Partido União. Tuirai Mori, candidata a Armando Berta a Ranesan feito ir a NB Paciência, no Badinas, NB contribuiu na Roda Serbi Timor-Leste. Conselheiro Nehrosu Mosba, militantes no simpatizante Cira. Ato cumpri regra o seu órgão eleitoral que o seu sucesso vai ser festado. Armando Berta e o começo a Berta cumpri regra que termina a atividade e campanha eleitoral. NB, o seu campo futebol, município de Viqueque, Tucuruá, Tuculima, Locrai. Observação Arteteli Ratudo, militantes no simpatizantes no Mersurteu Cia, o seu posto Rato, município de Viqueque, quase reunida recém. Entretanto, campanha eleitoral necessita segurança o seu PNTL, CNE, Observador Nacional e Internacional, não militantes, não simpatizantes partidos juntos, nem município de Viqueque, o seu horário, candidato a presidente da república, Armando Berta, o seu número de Sorteu Cia, campanha eleitoral, seja lá o Fale e Lourão Aban, sábado, e o município de Viqueque, Cisaltina Maria, holandino Peixeco, vai programa e tenha presidente.